O garoto é pós-lugio, o bichão que se manda a cria Mas a lume apaga o pedrinho E o sol chega mais tarde do dia O garoto é pós-lugio, o garoto é pós-lugio O garoto é pós-lugio, o garoto é pós-lugio O garoto é pós-lugio, o garoto é pós-lugio E o garoto é pós-lugio, o garoto é pós-lugio Levo, escarmo e algodão Vivo do milho que eu planto em toda entrada e charada Oboleta e milho verde, eu criei na brilhada Faço o que deram dos pintos, pato um galento enforcado Levo a tua rota, louca, pau no preto, prejeado Faço o que eu uso, do que eu posso render O tanto que me solta, o que o vizinho da mulher Faço o brilho de novo lixo, por coisas é precisão Que nos renaçam de novo, para de frente e bacão A alegria que lutava que comporto Peruíbe e panetão, com chuva, sombra, calor A milho vida, os postumens de ontem É de proteção ao céu, ele é o meu amor, por favor Legenda por Sônia Ruberti